Fala meus amigos do YouTube do Pajussara Auto, chega mais! Estamos testando aqui exatamente a L200 Triton Sport 2019 num trecho aqui grande off-road no interior de Goiás teste muito legal porque é de longa duração e é individual normalmente os testes desses lançamentos a gente tem que fazer um revezamento entre dois ou três jornalistas e isso acaba que você em algum determinado trecho você não tem a experiência ao dirigir o carro a L200 Triton Sport 2019 chega com mais versões agora ao todo ela tem cinco versões disponíveis nós estamos testando a versão aqui mais completa que é a HPE S vem com tudo que é disponível nessa linha um carro que foi recém lançado, foi lançado em 2016 e ganha esse facelift com algumas mudanças para 2019 mas é um carro que além de toda a força, desempenho, tecnologia e confiança da Mitsubishi em relação a veículos 4x4 tem muito de design entre as pickups hoje do mercado sem dúvida a L200 é a que tem um design mais diferenciado e oferece isso também para aquele consumidor que quer um carro não só para o trabalho mas quer também utilizá-lo no dia a dia você vai ver agora um clipe aí com as imagens desse teste off-road e vai conferir em breve no seu Pajussara Auto todos os detalhes dessa cobertura do Pajussara Auto direto de Catalão Goiás com a L200 Triton Sport 2019 se liga aí, se não curtiu o Pajussara Auto ainda e se inscreva no nosso canal e acompanhe mais novidades valeu!